Game of Thrones foi mais uma vez a série mais pirateada no ano. O ranking do site Torrent Freak é bem popular, todo ano tem. E a série, baseada nos livros de George Martin, aparece em primeiro lugar, com mais de 14 milhões de downloads. A segunda colocada, The Walking Dead, está bem atrás, com quase 7 milhões de downloads. Tá aí, é uma goleada de Game of Thrones. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.